Os prejuízos causados pelo parasitismo do carrapato bovino são inúmeros. Além dos danos causados na saúde do animal, ocorrem gastos com medicamentos em mão de obra. A extensionista, médica veterinária da Imater, Thais Michel, traz informações sobre o controle estratégico desse parasita. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o carrapato bovino. Ele ainda é um parasita que causa grandes prejuízos econômicos para os criadores e ele é o transmissor da tristeza parasitária bovina, que ainda é a principal causa de morte de bovinos no Rio Grande do Sul. O carrapato bovino, ele apresenta um ciclo de 21 dias de vida. E esse ciclo é dividido em duas fases. Uma fase parasitária, que é a fase em que o carrapato está parasitando o animal, está se alimentando de sangue no animal. E uma fase de vida livre, que é quando o carrapato está no ambiente. No Rio Grande do Sul, através de estudos, eles viram que existem três gerações de carrapato que ocorrem ao longo do ano. Essas gerações, elas se concentram nos meses mais quentes e elas apresentam momentos de pico populacional, que a gente fala que seria aquele momento em que a gente mais enxerga o carrapato parasitando o bovino. Sabendo desse comportamento do carrapato ao longo do ano, a gente pode trabalhar o que a gente chama de controle estratégico, que é entrar com o produto acaricida antes da verificação do carrapato no bovino. Então, você evita que esse carrapato chegue na fase adulta e que ele caia na pastagem e contamine o ambiente. E assim, você vai diminuir as próximas gerações de carrapato também. Outro fator importante seria a escolha do produto correto para a propriedade, do acaricida melhor, que tem eficiência para a propriedade, porque a gente sabe que hoje várias propriedades do Rio Grande do Sul, elas apresentam resistência, alguns produtos já não funcionam mais. E para isso, o produtor pode fazer o teste que a gente chama, que é o biocarrapato decidograma, que ele está sendo feito de forma gratuita pelo IPVDF, pela Embrapa de Bagé. E consiste do produtor coletar, mais ou menos em torno de umas 100 fêmeas de carrapato adulta, que seria aquele carrapato tamanho de um grão de feijão, e encaminhar para esses laboratórios através dos escritórios municipais de Mater ou das inspetorias veterinárias. E com o resultado desse teste, ele vai poder saber quais são os produtos que ainda têm eficiência no controle do carrapato da propriedade dele. E utilizando o tratamento estratégico, ele vai saber qual é o momento ideal de usar esse produto. Então, com isso, ele vai diminuir a necessidade de vários tratamentos ao longo do ano, diminuindo os custos de controle desse carrapato, ele diminui a contaminação ambiental pelo resíduo desses acaricidas, e também vai diminuir a seleção de populações de carrapato resistente.